Bom, e pra falar sobre esse assunto, a gente recebe agora a Kenia Gondin, ela é fonaudióloga e vai tirar todas as dúvidas aqui pra gente. Seja muito bem-vinda, Kenia. Tudo bem? Tudo, Joia. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece aqui. É um prazer receber aqui pra falar de um assunto tão importante, né, Paulo? Com certeza. Pra as mamães que estão em casa. Então a gente vai começar já de cara dizendo qual é a importância da Semana Mundial da Amamentação, Kenia. Então, a Semana Mundial de Amamentação é comemorada já há 25 anos e ela tem o objetivo de parar a sociedade, a agenda midiática, pra gente poder falar sobre a amamentação. A amamentação ainda é uma... ainda não temos a cobertura que desejamos. Hoje no Brasil, num estudo de 2009 pelo Ministério da Saúde, dizia que apenas 41% das crianças eram amamentadas exclusivamente até os 6 meses de idade, né? Então, isso é um dado preocupante porque a gente sabe da importância do aleitamento materno, da importância do leite, da qualidade desse leite. Ele não se compara a nenhuma fórmula láctea, né? E também da questão de vínculo, né? Que ocorre nesse momento da amamentação. Enfim, vários benefícios sociais porque é um leite, né? É gratuito, é um benefício econômico pra família, né? Ele é um benefício que ele é sustentável porque ele não produz lixo, né? Ele é um benefício psicológico porque ele atrela mãe e filho, né? E aí a gente hoje, na campanha que o Ministério também tem realizado, de todos juntos pela amamentação, então não é só a mãe que está atrelada nesse bebê, mas uma família apoiando, uma sociedade apoiando, né? E o benefício social que é pra vida, né? Que a amamentação é um bem para a vida. Isso tudo que você falou, né? Tudo o porquê que é necessário esse apoio pra quem está amamentando, porque ainda há também uma falta de informação pras mamães que estão amamentando. Elas não sabem realmente a importância, né? De amamentar, né? Porque vai além da alimentação. Conta mais um pouco pra gente sobre isso. Isso. Muitas pensam que é até quantos meses que tem que amamentar? Então, a gente tem hoje, tem estudos que mostram introdução alimentar de bebês com três meses, com quatro meses. E a gente, o Ministério da Saúde, ele preconiza que a introdução alimentar se dê a partir do sexto mês, né? Quando se completa o sexto mês, aí é que a gente começa a introduzir as consistências, né? Pra esse bebê. Mas até os seis meses é aleitamento materno exclusivo. E essa amamentação, ela pode ser postergada, prolongada até os dois anos de idade. É o que sugere, né? Mas as mulheres, elas realmente sofrem muito. Não é um período fácil. Às vezes, as mulheres têm muito medo da hora do parto, da dor do parto, né? E eu costumo dizer que... E quem passa por esse processo diz que a dor do parto, ela é uma dor que a gente pode ressignificar, porque ela é uma dor que está te encaminhando pra você encontrar alguém que você tanto almeja, tanto espera, né? Mas a amamentação é algo que pode ser doloroso, pode ser sofrido, né? E ela vai se perdurar por muito mais tempo. Então, eu brinco às vezes dizendo, né? A amamentação pode ser difícil, pode ser punk, pode ser puro amor, pode ser puro deleite. Mas, antes de tudo, ela é possível. Você procure auxílio profissional pra poder garantir esse momento que é de extremo benefício pra mulher, pro bebê, pra toda a família, pra toda a sociedade, né? Pessoas mais ajustadas, pessoas mais amadas, né? O que a gente vê hoje na nossa sociedade é uma falta, uma carência de cuidados de uns com os outros. Com certeza. Como funciona o processo da amamentação? Você trouxe aqui pra exemplificar isso? É, eu trouxe aqui alguns objetos, né? Aqui a gente tem uma mama, né? Assim, de pelúcia, né? Que a gente... Eu gosto muito de utilizar pra gente entender mais ou menos como é que funciona, né? Então, aqui a gente pensa assim, né? O que é preciso pra amamentar? Primeiro, você tem uma mãe, um peito, né? Você tem uma mãe ali tranquila, né? Bem, emocionalmente, ela não pode estar se estressando. Por quê? A produção do leite, ela começa aqui, no cérebro, né? Então, o estímulo pro cérebro produzir leite é um bebê sugando ao seio. À medida do momento que ele vai pro seio, que ele começa a sugar, né? Então, o cérebro recebe esse estímulo pra produzir leite. E aí, quando ele recebe esse estímulo, ele fala assim, opa, preciso de matéria-prima. Então, preciso de líquido. Por isso que a gente fala tanto, né? Coma doce. Antigamente, se falava assim, coma doce, né? Coma doce pra você beber água, pra você ter matéria-prima. Então, água, sucos, né? Tem uma alimentação mais próxima do normal. Não consumir refrigerantes, alimentos embutidos, né? Processados, não é interessante. Natural, quanto mais natural, melhor. Quanto mais natural, melhor, né? E aí, na hora que o cérebro recebe essa mensagem, ele começa a encher aqui na base da mama, ele começa a encher os alvéolos, que são esses depósitoszinhos aqui onde vai ser produzido o leite, né? E aqui a gente vai vendo, ó, que nós temos muitos. Olha aí, que bonitinho, né? Olha que bacana. Então... E por que são tipos diferentes? Então, são tipos diferentes, porque a gente começa com esse aqui. À medida que vai ocorrendo a apojadura, você vai ficando com esses alvéolos bem cheios. E é por isso que em torno de cinco dias após o parto, sete dias, a gente vê que a mama da mulher, ela ficou bem cheia, né? Aquilo é a apojadura, que a gente chama, é quando ela tá bem cheia. E aquele leite precisa sair, então o bebê precisa sugar. O que que ocorre normalmente, né? A descida do leite, ele demora um pouquinho. O bebê, o primeiro leite que aparece é o colostro, né? Então, que é uma vitamina, que é uma vacina, que indústria nenhuma conseguiu produzir até hoje. E o colostro, o bebê vai precisar de gotinhas. E aí, o que que acontece? A mãe tá muito fragilizada, pouco empoderada, recebeu pouca informação durante o pré-natal e acha que o bebê vai mamar, assim, muitos ml, né? 100 ml, 50 ml. Não! O estômago do neném é muito pequenininho. Eu brinco com as minhas clientes que o estômago do bebê, ele é desse tamaninho. Ô, meu Deus! Né? A gente não imagina como é pequenininho o estômago do bebê no primeiro dia de vida. É desse tamaninho. A gente pode dizer que é mais ou menos... Qual a outra bolinha pra ver qual a diferença? Ah, vou botar aqui, ó. Olha aí a diferença. Pra vocês terem noção. Cada um, primeiro dia... Primeiro dia de vida, aqui por volta do terceiro, quinto dia de vida e aqui com 10 dias de vida. Então, essa bolinha menor aqui, eu acho que é uma uvinha daquela que a gente faz suco, né? Aquela uva escurinha, é mais ou menos desse tamanho. E depois ele vai crescendo. Então, o que ocorre muito nas maternidades é que a mulher é muito estressada porque acha que o bebê tá chorando porque tá com fome. O que é que introduz? Fórmula láctea. E aí, o problema é que nunca vai vir a quantidade, né? O bebê, ele sabe da demanda dele, né? Então, o bebê chora muito? Chora. Olha o tamanho desse estômago, né? À medida que ele suga, né? Que ele se sacia, com pouco tempo ele também sente necessidade de comer. Porque um estômago desse tamanho faz com que se esvazie muito rápido. Enche muito rápido, mas também se esvazia muito rápido. Então, é aquela frase que o Bó dizia, ah, em um xixi o leite foi embora. Foi embora. Mas vale salientar que esse não é um leite fraco. Não existe leite fraco. O leite materno é o leite mais forte que a gente pode oferecer para os nossos filhos. Muito boa a explicação. Estamos tirando várias dúvidas aqui sobre amamentação. Se você quer participar desse bate-papo, é só entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp 981056955. É isso aí. Agora, vamos falar, assim, um pouquinho mais sobre, claro, né? O tema é amamentação. O que favorece a amamentação? Então, eu diria que primeiro, uma mulher tranquila, né? Consciente daquele processo. Ela tem que ter um preparo psicológico antes ou não? Vai ser natural. Ela precisa acreditar que aquilo vai dar certo. Ela precisa estar apoiada pela família, né? Ela precisa ouvir coisas boas, né? Normalmente, as mulheres que estão amamentando, elas sofrem muito porque cada um chega, né? Olha, você quer saber o que é o valor de um pitaco? Tenha um filho, né? Nossa, eu já vi muita gente postando na internet sobre isso, viu? Exatamente. Aquelas, como é que chama? Tipo charges, assim, né? Falando do pitaco. Exatamente. Com relação a tudo. É a amamentação não é diferente. Então, se você tiver de dar um pitaco para uma mulher que está amamentando, diga, amamente quantas vezes o seu bebê quiser. Esse é o melhor pitaco que a gente pode dizer para uma mulher, né? E aí, a outra questão para essa amamentação fluir, legal, é a gente ter um bebê que faça uma boa pega, né? O que que acontece? As mulheres dizem assim, ah, mas eu não tenho bico. Eu não tenho... Meu bico é plano, meu bico nem sabe, né? Precisa da avaliação, às vezes, de um profissional para saber se é um bico plano mesmo, se ele é invertido mesmo. E mesmo assim, bebê, a gente precisa lembrar de uma coisa. Bebê não mama em bico, tá? Grava isso aí, mãe que está gestante. Grava bem isso aí. O bebê, ele não mama no bico. O bebê, ele mama na areola. E o que é a areola? A areola é essa parte escura que a gente está vendo aqui, né? Então, por que que é importante o bebê mamar na areola e não no bico? Se ele mama no bico, ele não consegue extrair todo o leite que ele precisa, né? E aí, esse leite vai ficando parado aqui. Vale lembrar que mama não é depósito. Tem uma mama muito cheia, às vezes, não é um bom... Não é um tão bom sinal. Mas o importante é que o bebê, ele extrai esse leite, né? A mama, a gente tem que lembrar que ela é fábrica, certo? Então, o que que acontece? Se eu tenho um bebê mamando aqui, ele não consegue extrair. Se eu tenho um bebê que ele abre bem a boca, labizinho de baixo virado para fora, labizinho de cima também virado para fora, ele vai conseguir extrair. Por quê? Porque bem aqui nessa região da areola estão... Eu brinco com as minhas pacientes. Estão os depósitos de Itapaué, que estão guardando leite. Exatamente. Está aqui acumulado, né? Está aqui acumulado. Olha, são esses espaços aqui. Eles ficam aqui aguardando o bebê tirar. Então, se eu volto aqui, né? Se eu volto... Está vendo? Se eu volto aqui, a gente vai ver que esses depósitosinhos, eles estão mesmo na região da areola, né? E eu tenho depósitos em todo o espaço da areola. Então, outra dica legal para essa amamentação fluir é que você varie a posição para mamar. Porque se eu tenho aqui, se eu tenho um bebê que ele está mamando sempre nessa posição, né? Vamos botar aqui a minha Mariazinha. Então, se ele está mamando sempre numa posição, é capaz que ele só esteja retirando o leite de um espaço, né? E a gente precisa variar as posições de mamar para que ele consiga extrair todo esse leite. E aí o cérebro vai receber cada vez mais informação. Vamos produzir leite? Bora, vamos produzir leite. Como é que é? Tem que uma hora amamentar em um seio, na hora... Isso. Vamos variar a posição? É o seguinte. A gente tem a posição tradicional, né? Que é o bebê fica barriga com barriga, com a mamãe, abraçando aqui, sempre abraçando, né? E a cabecinha bem encaixada aqui nesse L que o braço faz, tá? Então, a gente está dando todo o alinhamento biomecânico para esse bebê sugar legal. Ok. Aí, depois, na outra mamada, você vai poder oferecer com ele sentado. Ah, mas eu tenho um bebê muito sonolento. Essa posição é a melhor posição que você pode oferecer para o bebê. Sentou o bebê aqui, segurou na cabecinha dele, bebê abraçando a mamãe, vai lá para o peito e suga. Já estou sugando outras áreas dos meus seios lactíferos, né? E aí, se eu venho para cá, eu tenho a posição invertida, e essa posição é muito legal para quem tem gêmeos e também para descansar da posição tradicional, que eu vou colocar as perninhas do bebê para cá com o meu antebraço, eu vou segurar aqui o corpinho do meu bebê, vou segurar a cabecinha, ele vai abraçar e vai mamar. Porque muita gente nem sabe dessas posições, né? Acha mesmo que é só aquela tradicional, de uma forma. E aí, é bom até que seja mais confortável também para a mãe, né? Isso, isso. Se uma posição está incomodando, não está dando certo, é só legal testar outras. Exatamente, testar outras. Às vezes, o bebê já fez uma certa fissura ali, quando você inverte a posição, você já ajudou bastante na dor desse bebê, na dor dessa mãe, da mama. É uma ótima dica, né? Para quem está sentindo dificuldades, né? Durante esse processo da amamentação. Se por acaso o bebê, ele está sugando de uma forma que não é legal, né? Nem para o bebê e nem para a mãe. Que dica você dá para estimular ele a mamar de uma forma diferente, de uma forma mais correta? Então, é interessante que, primeiro, ela procure auxílio profissional, se ela está tendo fissura, mamária, né? Se ela está tendo dor a amamentar, a gente precisa avaliar o que está acontecendo, né? Hoje, nós temos profissionais da saúde que trabalham com a amamentação. Foram audiólogos, enfermeiros, nutricionistas, né? E todos eles buscam uma especialização, um aprimoramento nessa área para a gente poder falar essa mesma linguagem, né? Que são os consultores de amamentação. Então, hoje, Natal, nós já temos algumas consultoras de amamentação, né? E aí, cada uma vai trabalhar dentro da sua abordagem, né? E aí, se o bebê não está sugando direito, a gente precisa verificar o que está acontecendo com esse bebê. Às vezes, esse bebê pode ter o que a gente chama de frênulo encurtado. E é muito importante procurar um fonoaudiólogo para fazer o teste da linguinha, para a gente poder avaliar esse frênulo, porque muitas das vezes, as mulheres chegam no consultório com um bico bem achatado. E provavelmente, esse bebê, ele não está conseguindo abocanhar bem a mama, né? Então, o que acontece? Ele, em vez de abrir bem a boquinha para pegar a parte escura da mama amarela, ele abre pouco. E na hora de sugar o movimento da língua, que a gente diz que é o movimento de serpentear, né? Para extrair o leite, ele não faz isso. Ele faz isso. E aí, é muito comum a gente escutar na mamada esse estalo. Então, já não é um sinal bom. Já não é um sinal bom. E aí, precisa realmente da avaliação do profissional. Muito bom, né? Às vezes, o pessoal de casa, principalmente as mamães, elas não sabem como recorrer, né? Então, queria que você falasse um pouco mais sobre o papel, realmente, do fonoaudiólogo nesse caso aí, né? Como é que elas podem procurar? O que o fonoaudiólogo vai fazer durante esse processo? Isso. O fonoaudiólogo, ele é o profissional habilitado, né? Para verificar as questões da sucção, da deglutição. E a gente está lidando exatamente com isso nesse momento com os bebês, né? Uma dificuldade aí de sugar. Então, precisa realmente da avaliação do profissional qualificado nessa área, né? E aí, então, a gente vai avaliar a sucção, vai fazer o teste da linguinha, que a gente vai avaliar a estrutura, né? Como pontuação. Se ele foi mal pontuado na estrutura, a gente vai avaliar essa função. Avaliando essa função, e ele sendo também mal pontuado, aí a gente vai verificar qual é a conduta mais adequada. Às vezes, é um piquezinho que a gente vai precisar fazer nessa língua. Às vezes, não, ele não pontuou, não é questão do pique, mas a gente vai ficar monitorando. Porque o que acontece? Às vezes, as mulheres vão fazer o teste da linguinha com 30 dias, né? Às vezes, tem até pediatras que falam assim, não, não tem importância, ele está mamando bem. E o que é mamar bem? É outra pergunta que a gente precisa fazer. Ele é, não, ele mama muito bem. E aí, eu falo assim, e você, está se sentindo bem amamentada? Ai, não, eu estou me sentindo péssima, está doendo muito. Então, essa amamentação não está legal. Vamos verificar o que é. E aí, se ele vai fazer o teste da linguinha lá com 30 dias de nascido, é muito ruim, porque essa amamentação já pode ter sido frustrada. E a gente perdeu aí uma linda história que poderia estar acontecendo. Tem que ser logo de cara, então. Tem que ser o mais rápido possível, na primeira semana, quando estão surgindo as primeiras dificuldades. Tem até uma pergunta aqui, a Jona falou assim, quando o peito fica ferido, o que pode ser usado para melhorar o ferimento? É, pois é. Antigamente, se falava em casca de banana, em alguns alimentos, casca de tomate, eu acho, gente, não coloquem isso nas rachaduras, nas fissuras, no peito de vocês. Mulheres, por favor, isso pode causar infecção e não é o mais adequado. A orientação que o Ministério da Saúde, ele oferece, é que você faça um banho de sol, deixa a mama exposta ao sol para ir cicatrizando mais rápido. Não existe pomadas, não existe nada que faça, que tenha uma função cicatrizante nisso aí. Mas a gente também tem outras possibilidades, hoje em dia, outras tecnologias em que a gente pode utilizar e essa cicatrização se dá muito mais rápida. Muito bom. Estamos tirando várias dúvidas aqui sobre amamentação. Ainda dá tempo de você entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp que está passando aqui na tela. A gente vai para o break e volta já, né? Isso aí, a gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas ela volta aqui para tirar outras dúvidas que vocês tenham aí em casa, tá bom? A gente volta já, não sai daí. Estamos de volta e agora a gente está recebendo a Kenia Gondim, ela é fonaudióloga e está tirando várias dúvidas aqui sobre amamentação. Você pode enviar sua pergunta, né? Aqui para o nosso WhatsApp que está passando na tela, agora, 981056955. É isso aí. Bom, vamos lá, então, começar, né? A tiragem tirou o ano no bloco passado e tem outras perguntas chegando aqui. Vamos nesta. Meu nome é Andresa, moro em Ceará Mirim. Eu gostaria de saber, é bom que a mãe acorde a criança durante a noite ou quando ela estiver dormindo para amamentar? Ok, a gente precisa saber também qual é a faixa etária desse bebê, mas, normalmente, os bebês, eles acordam para mamar, né? Existe aí um mecanismo abençoado da natureza que diz assim, bebê, a sua mãe está tendo um pico de produção, toda noite, durante a madrugada, que é o pico da prolactina, que é o hormônio que produz o leite. Então, os bebês, geralmente, acordam. Normalmente, as perguntas dizem assim, como é que o meu bebê vai dormir uma noite toda? Então, o bebê, para dormir uma noite toda, ele vai demorar um tempinho, porque ele precisa estimular esse cérebro que está ali tendo um pico de prolactina e que está fomentando essa produção de leite. Então, é importante que o bebê acorde. Se o bebê não está acordando, por que será? Foi introduzido fórmula, que é um leite que dá um certo peso no estômago do bebê e aí ele não está conseguindo acordar. É um bebê que é sonolento, está ali nas primeiras semanas, está se adaptando a essa nossa rotina. Então, precisa, se é um bebê que não acorda, ele precisa acordar para mamar. Lembrando que, nas primeiras semanas, é importante que os bebês, eles não passem de duas horas sem se alimentar. Com o tempo, isso vai chegando até três. Agora, o meu bebê tem que mamar regrado de duas, duas horas, de três, três horas? Não, o bebê é livre demanda. Leitamento materno em livre demanda significa que o bebê vai mamar a hora que ele quiser. Ele não pode ultrapassar o tempo de três horas, de duas horas, conforme for a idade dele. Muito bom, respondido. Tem mais uma pergunta aqui que é importante. Boa tarde. Que alimentos posso ingerir na minha bebê de dois meses para ganhar peso? Tenho uma resposta ótima para você. Leite materno. Muito leite materno para ela. Dois meses ainda. Dois meses. A gente não faz introdução de alimentos com o bebê de dois meses. A gente vai fazer depois do sexto mês, certo? Aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida com letrinhas douradas. Grave isso. Certo, mamãe? Então, o que a sua bebê precisa é de leite materno. É o leite que vai favorecer a engorda desse bebê. Agora, se ele está tendo algum problema com ganho de peso, procure o pediatra para você poder conversar sobre isso. Ah, ok. Precisa avaliar. Respondida a pergunta, gente. Leite é o que a gente está mais reforçando aqui. Tem outra da Naila de Cidade das Flores. Ela falou o seguinte, existe bebê que não pega o peito de jeito nenhum, que a gente até comentou, né? Porque tem uma amiga que diz que o bebê não pegou. Eu estou grávida de seis meses e quero muito amamentar. Ela já está preocupada, né? Ótimo, ótimo. Olha, a gente precisa avaliar, né? Assim, quando alguém chega para mim e fala assim, meu bebê não pega o peito de jeito nenhum. Às vezes, pode ser uma questão de postura, às vezes, é uma mãe que está muito estressada, com um entorno que também não está favorecendo esse momento para amamentação, né? E aí, claro que tudo isso o bebê sente. O bebê estressa junto com a mãe, né? E aí, a gente precisa ter muito traquejo, muito manejo, né? Conversar com essa mulher, não fazer julgamentos nenhum, né? Ocorre muitos julgamentos. Quando a gente se torna mãe, né? Tem uma frase que diz assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, é porque há muitos julgamentos sobre a mulher nesse período tão delicado. Se a gente soubesse como é delicado esse momento, eu acho que a gente colocaria ela assim, num ninho e saia rodando com ela e dizendo o que você precisa, do que você quer, né? Às vezes, eu também costumo conversar assim com as minhas amigas quando vai ter neném, eu disse, olha, lua de leite, né? Que é aquele momento depois do parto, lua de leite, vivencie a sua lua de leite tranquilamente, não se preocupe com visitas. E caso as visitas cheguem na sua casa, né? A gente pode visitar, mas a gente tem que lembrar que é um momento muito delicado para a mulher. Está se avendo ali com o bebê, muitas mães de primeira viagem. Então, em vez de você ir para dar trabalho, vá para ajudar, né? Procure saber se está precisando de alguma coisa, se quer que faça um suco. É o cuidado mesmo, porque algumas têm uma boa rede de cuidado, mas muitas outras estão sozinhas nessa jornada e a gente precisa apoiar essas mulheres. Muito bom. Agora eu gostaria de saber, né? O que é a tecnologia da laser terapia? Ótimo. Tecnologia com tudo, né? É. Até nessa hora a laser terapia está presente, né? Bem, o que é o laser, né? Para a amamentação, né? Ele é uma luz de baixa frequência, né? Que pode proporcionar uma cicatrização mais rápida dos tecidos, né? Então, hoje, muito tem se usado a laser terapia para essas questões. Então, aquelas fissuras que vão cicatrizar com o tempo, com o ajuste correto da pega, né? Com as mudanças de postura, mas elas vão levar um certo tempo, com a laser terapia a gente consegue uma cicatrização com 24 horas, com 48, com 72 horas, dependendo, muitas até das grandes fissuras já estão bem cicatrizadas, né? Então, vale a pena você dar uma pesquisada, né? E, assim, dói, né? Normalmente perguntam para mim, essa aplicação da luz do laser dói? Não, não dói, porque ela é de baixa frequência, diferente daquelas outras que é usada para cirurgia, para depilação, né? Essa é uma luz de baixa potência, baixa frequência que a gente utiliza e que é impressionante. As mulheres referem melhora da dor na hora a almamentar, né? E a gente pode aplicar tanto para para a dor a almamentar, para fazer essa analgesia, como para cicatrização de fissuras, né? Enfim, conforme o caso necessitar, existem diversos protocolos, né? É importante que seja um profissional, né? Que tenha formação para laser terapeuta, recentemente a gente trouxe essa técnica para Natal, então ainda está sendo divulgada, muitas mulheres ainda não sabem que dispõem disso, né? E, enfim, é algo fantástico, eu tenho uma hashtag no meu Instagram que eu digo assim, laser é vida, gente! É vida! Eu trouxe aqui, né? É, eu trouxe aqui só para mostrar, é uma caneta, né? Que a gente vai, ela tem essa ponteirinha aqui e a gente vai lá e vai colocando conforme a necessidade que o caso existe. Muito bom! Chegou mais! E aí, como é que ela se aplica nessa hora, né? Então, essa tecnologia? Isso! Que o peito está bem... Isso! Que está ferido, que está rachado, com a fissura, né? A gente vai lá, pontualmente, faz a aplicação da luzinha conforme a extensão, conforme o protocolo, né? Acontece em muitos casos? Como é que é? Muito! Muitos, né? Fissura mamária, eu acho que é a coisa mais rápida de acontecer, às vezes, antes das 48 horas, que é o período que a mulher está com o bebê na maternidade, já deu tempo, foi tantas as vezes, porque, veja, o bebê, ele vai no mínimo de duas em duas horas para o peito, né? Então, se você botar isso aí... Nossa, é bastante, né? É, dentro de 48 horas, ele foi diversas vezes. Se ele está com uma tag incorreta, vai produzir uma fissura, com certeza, né? E aí, com as 48 horas, já tem cliente que me chama e fala assim, Kenia, está em chama, está em carne viva, né? E aí, é impressionante, porque na hora que você faz a aplicação, já tem uma melhora com relação à dor, né? É na hora, então, instantânea a melhora. É, na hora, com relação à dor, você vê a melhora da dor na hora. A gente usa uma escala de dor, né? Eu digo assim, de 0 a 10, qual é a sua dor? Normalmente, 10, né? Tem umas que falam assim, não, está dando para dar de novo, estou quase, estou aguentando, tem um 8 aí. Mas, quando termina a aplicação, eu digo, e aí? Ah, ela fala assim, nossa, está 1, está 0, né? Tem outras, está 2. E aí, a gente precisa ainda fazer mais algumas sessões, dependendo, como eu sempre digo, caso a caso, né? Que a gente vai avaliando a necessidade do uso da tecnologia. Ela tem que ser vista de perto, né? Isso, uma avaliação. Para quem realmente é indicada, fazer a avaliação. Legal, muito massa. Chegou mais perguntas aqui, você pode interagir com a gente no WhatsApp que está aqui na tela, 981056955. Chegou pergunta aqui, ó. Tenho que trabalhar. Posso alternar com o leite Nã? A gente, eu faço uma defesa ampla do aleitamento materno exclusivo, né? Mas, há os casos em que a gente vai ter mulheres que vai ter dificuldade. O que, a primeira saída que eu entrego para essa mulher é, vamos fazer um estoque do seu próprio leite para você oferecer? Porque se você vai oferecer o leite para o bebê, né? De outras formas, por que não o seu próprio leite? Então, é importante, né? Aí, dicas para vocês, mamães, mulheres que estão voltando ao trabalho, procurar o banco de leite humano, né? Que existem as formas de você fazer essa ordem para você guardar esse leite, né? O tempo, tudo isso tem que ser avaliado, né? Ou você que não prefere contratar uma consultora de aleitamento e ela vai poder também orientar você com relação a essa questão do armazenamento do leite. Ok, vamos para mais uma dúvida aqui. Deixe-me ver, cadê? A alimentação da mãe influencia no ganho de peso do bebê? A Zaira perguntou. É importante ser uma mãe que esteja bem nutrida, né? Mas é importante dizer que tem estudos que mostram que mulheres em campos de refugiados, em lugares de situações muito adversas, o leite materno é o que salva vidas, né? Mesmo numa situação extrema, às vezes até de nutrição, o leite materno está ali sendo produzido para aquele neném, para aquele bebê que está numa condição adversa junto com a sua mãe. Então, mas é muito importante que a mulher tenha uma alimentação mais próxima do normal, né? Livre. A gente não tem restrições, não existe estudos que digam que tal alimento provoca isso. Isso vai muito de organismo para organismo. E cabe à mulher ir observando. Agora, é claro que alimentos como chocolates, refrigerantes, né? Eu sabia que você ia falar chocolate. Mas, olha, eu faço uma defesa de que, havendo a necessidade, né, de comer um pedacinho de chocolate, não é isso que vai trazer cólica para o seu neném. Isso vai trazer uma certa tranquilidade para você. Como um pedacinho de chocolate, não vai fazer mal, não. Não vai ter a caixa toda, né, gente? Aquela que é louca para o chocolate, já está pensando, né? Já está pensando como é que vai ser. Oh, meu Deus. Tem aqui um relato. Mas, por exemplo, pode apostar em alguns tipos de alimentações mais saudáveis, né? Claro. Então, por exemplo, um chocolate, sei lá, sem açúcar ou sem lactose, esse tipo de coisa, né? Pode adaptar. Mas não vai melhor não comer. Melhor não comer? Não vai ter um negócio assim. Não é chocolate. Então, deixa para lá. Tem aqui, ó, mas pode, no caso, né? Quem for fitness, pode dar essa... É, boa a gente tocar nesse assunto. Esses alimentos, né? Às vezes, se a gente tem uma dieta muito restritiva, que malha, faz academia e come essas coisas, suplementos, tem a ver também? Na hora que tem filho, tem que dar uma parada? Como é que é? Olha, a orientação é que a mulher tenha o mais natural possível, né? Então, assim, se você toma suplementação, aí é importante você procurar o nutricionista, né? Para ter avaliação de quem está te acompanhando para ela te orientar nesse processo, né? Tenho muito cuidado com essas áreas que a gente vai entrando, né? Para que cada um possa estar ali fazendo o bom uso, né? Cuidando disso, né? E se você tem condição de procurar um nutricionista para te orientar com isso, procure o nutricionista. Agora, assim, é alimentação livre também para a mãe, né? Sem tantas regras, porque amamentar dá muita fome, porque você está produzindo um gasto energético imenso, né? E está ali parada, mas vai gastar muito. Exatamente. E aí vai uma dica, quer emagrecer depois do parto? Amamente. Olha aí. Espera amamentar também, né? Olha, tem aqui um relato da Ariane Monteiro. Ela diz o seguinte, amando todas as explicações, eu tentei amamentar, mas sofri muito. Minha filha acabou sendo amamentada por apenas três meses. Tem problema no leite se eu fizer em mim micropigmentação? Micropigmentação... Será que é... Eu acho que é... Ah, será que é para o... Para a mama? Para a mama, né? Manda a sua pergunta completa para a gente entender aqui, tá? É, eu acho que é. Ela quer saber também, porque algumas mulheres fazem, né? A micropigmentação no seio. E aí acho que ela está com medo disso, né? Se vai interferir na amamentação. Ela já é mãe? Ela já é mãe, né? É o segundo filho. Ela falou que a filha dela só foi amamentada por três meses. Ela sofreu muito. Mas só conseguiu amamentar por três meses. Ela quer fazer agora? Eu acho que não tem nenhum problema. Mas é importante. Manda sua dúvida novamente para a gente, tá? Completa. Ariane. Ariane Monteiro que mandou. Mas é porque acontece realmente esse problema, né? De algumas mulheres fazerem isso na mama, né? Se sofrem. Enfim, vamos lá. Tem outra pergunta aqui, né, Paulo? Paulo, boa tarde. Tive que desmamar meu bebê porque tive que trabalhar. Será que ele vai ficar com a imunidade muito baixa, Janaína? Não, Janaína. Sem julgamentos. Vamos lá, né? Você voltou a trabalhar. Seu bebê tinha quatro meses. Normalmente. E aí é por isso que a gente fala que apoiar o aleitamento materno é a gente garantir que todas as mulheres tenham seis meses de licença para garantir o aleitamento materno exclusivo, né? E ainda não é a realidade de todas as mulheres no nosso país. Mas, assim, chegou do trabalho, ofereça o peito para o neném. Durante a madrugada ele acorda, ofereça o peito. Continue oferecendo o peito e fazendo uma amamentação mista, né? Na hora que você não está, está oferecendo outro tipo de leite ou buscando orientação para poder você continuar oferecendo. Fazendo. É importante, já tem legislação sobre isso, que as empresas precisam ter espaços adequados, né? Para as mulheres fazerem a ordenha e poder guardar aquele leite até elas chegarem em casa, né? Então, é um espaço, né? Que você tem lá, mais privado, mais reservado, né? Com toda a higiene que precisa para você fazer a ordenha, guardar e fazer o estoque do seu bebê. É uma possibilidade e algumas mulheres conseguem fazer isso e é muito importante. Ó, só para reforçar, né? A nossa telespectadora falou micropigmentação na sobrancelha. Sou Elisângela Sabrina. Ah! Agora fez mais sentido. Não, não, não. Acredito que não. Porque muitas mães se preocupam, né, Kenia? Com isso, de fazer algum procedimento, cabelo, algum procedimento estético no rosto, micro... Enfim, essas coisas estão na moda, né? De interferir. Mas, no caso, não vai. Não, não, não passa. Ótimo. Então, ela está relaxada. Antes da... Eu queria só fazer um convite, né, para agora, domingo agora, nós vamos ter um evento super legal e eu digo que vai ser a hora mais bonita dessa cidade, que vai ser a hora do Mamaço, que vai acontecer ali naquele monumento Eu Amo Natal, ali em Ponta Negra, né? Eu, da SOS Amamentação Natal, juntamente com outras pessoas que trabalham e lutam pela amamentação das nossas mulheres, dos nossos bebês, vamos estar lá fazendo a Hora do Mamaço. Esse evento acontece no Brasil todo, né? A gente junta a mulherada, bota os bebês lá, os pais, vai ser dia dos pais, então, ótimo para os pais poderem fazer esse trabalho de apoio, de estar junto ali, defendendo a amamentação. Vamos fazer fotos, vamos contar histórias, vamos nos apoiar nesse momento tão bacana, em defesa do Agosto Dourado, que é o mês da amamentação, então, você que está amamentando, traga o seu bebê às três e meia da tarde, então, depois daquele almoço dos dias dos pais, vai toda a família para lá, leve sua canga, seu sling, sua esteirinha de praia, a gente vai sentar ali perto daquela escultura Eu Amo Natal, que é linda, né? É linda. E a gente vai demonstrar o nosso amor em forma de leite. Coisa boa. Parabéns pelo seu trabalho. Vi, a gente agradece demais. Eu que agradeço mais uma vez, né? E vamos continuar conversando sobre isso. Eu acho que a gente pode depois marcar um dia para a gente vir aqui falar sobre introdução alimentar, que aí tem outras questões. É a segunda etapa depois da amamentação, como é que a gente vai encontrar. Bom demais para as mamães aí, né? Que estão começando agora nessa carreira de mãe, né? Porque quase é uma carreira. É. E não tem fim. E não tem fim, né? Tomara, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Fona de Olga, tirou várias dúvidas. Até a próxima, tá? Obrigada. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto